Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Então, clã, hoje iremos depositar na conta de 4 inscritos uma caixa de luva na conta de cada um. A caixa de luva custa 200 dólares. Iremos depositar aqui, utilizando o cupom SAL, S-A-O-L-L-O, que dá 50% de bônus no depósito. Então não iremos precisar depositar 200 dólares. Só precisaremos depositar 135 dólares. Por quê? Porque 135 dólares mais 50% dá 202 dólares. Safe do safe. Inclusive, Murizinho, obrigado pelo sub, lindão, chuva de corações. Então, galera, a caixa de luva de 200 dólares sai por 135. Então qualquer luva acima de 135 dólares é profite. Safe do safe do safe. Então vamos começar aqui, vamos depositar utilizando o cupom SAL. Lembrando que utilizando o cupom SAL aqui no CSGO.net você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal no mês de janeiro é de uma M9 StatTrek Doppler de 3 mil reais. Para participar, é só depositar no CSGO.net utilizando o cupom SAL. Fechou? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos depositar 100 dólares de uma vez e depois a gente vai e deposita mais 35. Utilizando o cupom SAL, é claro, para ganhar os 50% de bônus. Bora, galera. Galera, estamos com 202 dólares, clã. Para abrir a caixa de luva a gente precisa de 201. Então a gente tem 1,50 para gastar e vamos torcer para dar ruim. A gente tem que torcer para dar ruim. Duas caixinhas aqui, safe. Vamos torcer para dar ruim nessas duas caixas. Para na hora que a gente abrir a caixa de luva, dar bom. Veio uma ONC e uma Nitro. 1,60 virou 1,70. Então, ó, 1,60 virou 1,70. A gente tem que abrir de novo, pode dar ruim. Tem que torcer para dar ruim. Tem que torcer para dar ruim. Bora. 1,60 virou 17 dólares, limão. 1,60 virou 17 dólares. Safe. God. Caralho. Safe do safe. Já vou deixar essas duas aí, então, guardadinhas para ele. E vamos aqui agora abrir a caixa de luva, então, vai. Dá-lhe. Foi. Torcei para vir uma luva bem top para a gente já pegar para o Pedrão. Caixa God, irmão. Caixa God demais. Nossa, mano. Achei que ia vir a Sport Globes. Tá, veio uma Driver Globes Convoi de 91 dólares. No total, 108. Perdemos mais ou menos 22 dólares. Mas, o Pedrão falou, hoje é tudo, vamos retirar, né, Pedrão? Na verdade, dá para a gente brincar aqui com esses 17 dólares. Pedrão, o que você acha? Vamos tentar um upgrade com esses 17 dólares? Pode tentar. Vamos vender, então, esses 17 dólares de profit que a gente teve aqui. Dá para a gente tentar um aprimoramento. Vamos tentar uns 50 dólares para ficar safe. 30%. A Canon Rider. De 17 vai para 50. Ai, deu ruim. Que merda. Tá, o Pedrão levou aqui uma Driver Globes Convoi. Não foi a lá muito bom, não. Mas, vamos ver qual estado veio essa luva. Feito testada em campo. É capaz de valer mais do que o site está falando, viu? Vamos ver. Inventário. 600 reais. 113 dólares. Então, foi bem mais do que o site está falando. O site está falando que vale 91, mas, na verdade, vale 113. Safe do safe. Safe do safe. O Pedrão gastou 100, levou uma luvinha de 113. Então, o Pedrão ainda se deu bem no final das contas. Pedrão, só não vai vender essa luva para abrir estrela, hein, Pedrão? Pelo amor de Deus. Safe do safe. Ai, que maldade, cara. Mas, vamos que vamos. Esse aqui foi o vencedor do post no Twitter. Para quem não sabe, o post no Twitter é este daqui. Cupom Saulo no SES Bonete. Em comemoração ao aumento de bônus, vou sortear uma caixa de luvas nos comentários dessa foto. Para participar, curta a DRT e marque quantos amigos quiser. Quanto mais marcar, maior a chance de ganhar. No caso, o Dominic Thiago ganhou e já fez tudo certinho aqui, ó. Já respondeu e tudo. E eu já entrei na conta dele. A conta dele é essa daqui, está em rublos. E vamos depositar. Bora, já depositei aqui. Já autorizou. 15 mil rublos. Vamos direto ao ponto. Caixinha de luva em 5, 4, 3, 2... Eu só vou ficar meio bugado se deu bom ou não, mas vai. 15 mil rublos, praticamente. Se vier uma luva de mais de 15 mil rublos, o bagulho é louco. Na verdade, se vier uma luva de mais de 10 mil rublos, já está safe. Eita, pega! Deu bom demais, irmão. Handwrapped is louder. Vamos ver quanto que vale? 18 mil e 200 rubros! Vai tirando! Profitaço, irmão! Ele ganhou aí uma luvinha de muitos rubros. Bora, vamos ver se já chegou aqui na Steam dele. Chegou a luvinha, ela veio veterana de guerra, mas é uma luva abate. Vamos ver quanto que ela vale. 1.500 reais. 1.500 reais em dólares. Essa luva vale exatamente 283 dólares. E ele ganhou de graça participando do sorteio da caixinha de luva no Twitter. Agora já vamos direto aqui para o sorteio de vocês. Da caixinha de facas. Agora é uma caixa de facas aí para a galera do chat. Aí logo depois do sorteio da caixinha de facas, vem o sorteio do Insta. Ok? Vem o sorteio lá do Insta. Que é esse daqui. E quanto mais amigos você marcar, maior a sua chance de ganhar. Você tem que curtir a foto e marcar um amigo. E se você quiser ter mais chances, você compartilha esse post no seu Stories. E por último, mas ao menos importante, é o sorteio. Essa daqui da caixa de luvas para vocês. Fechou? Agora vamos fazer aqui do sorteio da caixinha de facas. Para quem está aí na live. Draw Winners. 645 potenciais vencedores. E voltamos com tudo para as lives. É em twitch.tv barra saulo. Vamos, vencedor. Mate Figueiredo. Figas 25 levou aí. É sub. Parabéns, sub. Se tu teve muito mais chances nesse sorteio. Teve 50 entradas a mais. Vamos ver se está na live. E está off mesmo. Porra, trolou, hein? Para mim está parecendo que está off também. É. Vamos ter que repicar. Repique Win. Guilherme Cardoso. Não é sub, aparentemente, hein? Ah, não. É sub sim. É o Vesgo. Vesgo. Vesgo está aí, Vesgo? Eu, mano. Boa. O Vesgo está aí. Vesgo. Vou mandar um sussurro para você. Manda para mim aí. Sua Steam. Sua senha e seu Steam Guard. Você ganhou uma caixinha de facas no CSGO.net. Agora, meu amigo. Agora. Aí, rapaziada, já entramos aqui na conta dele. O Vesgo já ganhou, inclusive, Shadow Daggers aqui no site. Vai tirando. Parabéns, você ganhou. Vamos ver o que o Vesgo tem no inventário dele. Vamos ver se ele tem aí muitas skins. Olha, ele tem uma Ursus Doppler. Porra! O Vesgo tem uma faquinha bem nice. Vamos ver qual é a faquinha que ele vai ganhar hoje. Deu sorte. Ganhou, deu sorte. Vamos ver se ele vai conseguir alguma skin melhor do que ele já tem. Vamos que vamos. Vamos lá. Já depositei aqui a caixinha de luva. Safe do safe. Tem aqui, ó. 6 dólares que dá para a gente... Mano, vamos abrir uma da Wonder Woman. Vamos torcer para ver uma skin por menos 1 dólar, né? Senão fudeu. Não dá uma skin por menos 1 dólar, eu não consigo abrir a caixa de luva. Nem fudendo. Deu bom. Ufa! E vamos para a caixa de luva, irmão. Vamos para a caixa de luva. Presentão do saulão para você, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Dá-lhe. Lembrando, ele ganhou esse sorteio totalmente grátis. Então, o que vier para ele é lucro. E a gente gastou 125 dólares para abrir essa caixinha. Passa, passa, passa! Boa! Eu acho que deu mais de 125 dólares. 100 dólares. Uh, lá, lá. Não deu profit. Deu menos de 125 dólares. Mas, vamos ver quanto que vale essa luvinha. É uma hand wraps. E eu gosto muito de hand wraps. Então, eu acho que deu bom. Porque, tipo, além do valor, tem a beleza, né? Então, eu acho que é uma luvinha bem topa. É, bem topa. Uma luvinha bem top. E vamos ver o valor dela na Steam. Vamos ver o valor dela na Steam. Tomara que seja mais de 125 dólares, né, clã? Chegou a luvinha. Ela veio veterana de guerra, infelizmente. Mas, vamos ver aqui como que ela está. Inventário. Ela vale 575 dólares. 108 dólares. A gente gastou 125 e recuperamos 108. Tivemos um prejuízo aí de mais ou menos... Quanto? 12, 13... 17 dólares? É isso? Safe do safe, mano. Mas, para ele que ganhou de presente essa luvinha, acredito eu que está bom demais, né? Vamos ver, inclusive. Dá para a gente ver o float que essa luvinha veio. Para ver se ela não veio boa, né, mano? Mas, às vezes, essa luvinha veio melhor do que está falando ali. Vamos ver, ó. Get float. 055. Essa luvinha está com float bom para uma veterana de guerra, viu? Está com float bom, sim. Parabéns, viu, Vezgo? Vamos para o sorteio do Insta agora, clã. Vamos para o sorteio do Insta. GBzão. GBzão. Uhul! Finalmente! Inclusive, o GBzão está na live, provavelmente. Peraí, peraí. Ele usa filtro de cachorro. Merece perder. Ó, estamos aqui na conta dele. Olha, já ganhou uma Bloodsport na caixa Butcher. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos depositar. Ele ganhou uma caixinha de luva. Aqui, ó. Essa caixinha de luva aqui para ele. Ó, clã. Já depositei. Vamos ver se vai entrar aqui. Pronto, 202 dólares. Vamos que vamos, então, rapaziada. Vamos abrir aqui a caixinha de luva na conta dele. Antes, vamos abrir. A gente tem 1,50 para gastar. Vamos aqui, ó. Duas caixinhas de 80 centavos. Bora. Deu ruim. Deu ruim. Deu 30 centavos só. E agora é a hora de abrir a caixa de luva, irmão. Vai, GBzão. Boa sorte. Vai que é sua, moleque. Corte. Vai. Foi. 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 Vem a mesma luva que o outro ganhou. A Duct Tape. Vamos ver quantos dols. 104. A gente gastou 125. Vem uma luva de 104. Mas a gente retirando. Vamos ver quanto que vale essa luva. Nice. Uma nova notificação de troca. Chegou a luvinha. Veio veterana de guerra também. Confirmar a troca. E inventário, 575 reais. Que em dólar dá 108 reais. Tá, 135. Perdemos um pouquinho de grana. Perdemos um pouquinho. Mas o Dark ganhou essa luvinha aí de presente. Bem nice. Agora vamos fazer o sorteio da live. Vamos lá, rapaziada. Draw winners. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Dale. E o vencedor foi... Belisario Godoy. Temos que ver se está aí na live. Cadê? Aqui. Belizor. Belizor. Arroba Belizor. Eu, eu, eu. Taon. Taon. Mandou mensagem aqui. Aqui, ó. 2, 21. É que às vezes buga mesmo o arroba. Mas, ó. Ele tá na live, ó. Às 2, 21 ele mandou eu. Só que o arroba às vezes buga. E demora um pouco pra entrar. Entrei aqui na conta dele aqui. Belizor. Ele nunca nem abriu o caixa aqui então, galera, ó. Temos uma conta zerada. Vamos abrir aqui. Girar a rodada de bônus dele. 20% de bônus. Não vale a pena. Por quê? Porque usando o cupom SAULONUSSGO.NET você ganha 50% de bônus. Vamos depositar aqui 135 dólares então na conta dele. Vamos lá, clã. 202 dólares. Tá na conta aqui já do Belizor. E vamos, clã. Vamos pegar aqui a skinzinha grátis. Na verdade, pra começar bem, ó. Não, na verdade, mano, é uma conta nova. É uma conta nova. É uma conta zerada. Então a primeira caixa aberta tem que ser a de luva, irmão. Tem que ser a de luva. Bora. Agora, 5, 4, 3, 2, 1. Foi de primeira. Pum, caixa de luva. Mano, imagina se veio uma luva muito foda, irmão. Não é possível que veio 3? 3 luvas iguais, irmão. 3. Não é possível, viu? Tá, pegamos essa luva pro Belizor também. Foram 3 fucking luvas iguais, irmão. 3 fucking luvas iguais. Pelo amor de Deus. Tá, mas deu bom de qualquer forma. Pra ele, deu bom de graça, né? Pelo amor de Deus. Tem aqui 1,80 ainda pra gastar. Vamos abrir duas dessa Catwoman. Safe. Fala, fala, fala do site. Caralho, o maluco é brabo. Mano, a gente depositou 135. Pegamos uma P90 de 31. Uma luva de 92. 120. Mas na Steam, com certeza, vale mais. Então, profite, irmão. Vamos ver. Vamos só ver quanto que vale tudo isso aqui lá na Steam. Ó, já chegou aqui a luvinha. Veio testado em campo a luvinha. Com certeza deu bom. Com certeza deu bom pra caralho. As outras duas veio veterana de guerra. E na conta dele veio testado em campo. E chegou a P90 também testado em campo. Vamos ver quanto que vale as duas aqui na Steam. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No inventário dele não tinha muita coisa, aparentemente. Tem alguns adesivos aqui antigos e tal. E, mano, a luvinha vale 607 reais e a P90 vale 183. Então, calculadora. 183 mais 607, 790. 150 dólares. A gente depositou 135. Profite, irmão. Profite, irmão. Parabéns aí, irmão. Hoje, seu aniversário ganhou aí quase 800 reais em skin. Parabéns, irmão. Tamo junto demais. Abrir aí, então, 5 fucking caixas de luvas na conta de inscritos, irmão. Mano, cada caixa custa 201 dólares vezes 5. 1.000 dólares. Vamos colocar 1.000 dólares. 1.000 dólares redondo em caixa na conta de inscritos. 5.300 reais em caixas na conta de inscritos. Claro que a gente não pagou tudo isso porque temos 50% de bônus. Bora que vamos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aqui, like, se inscreve no canal. Lembrando, CSGO.net te dá... Vai aparecer aqui do canto agora. Fica vendo. 50% de bônus utilizando o Ponsal. Eu venho nessa. Um beijão do salo para todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. came께. time não fordi. Season 5 200 grudehas. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.